Hoje a gente tá aqui no meu amigo Leno, aqui no Sítio Grossos, Bom Jesus, Rio Grande do Norte E olha aí ó, animais pra engorda, adquiriu com a gente 10 animais pra engorda E quando ele foi adquirido, ele disse, Anu, e aí o dia pra mim escolher os animais? Aí eu disse a ele o que eu digo a todo mundo que vai comprar lá na granja Se chegar a não prestar, eu levo de volta pra casa E tá aí ó, o lote de engorda aí ó 10 animais pra engorda Ele tá ajeitando aqui a baia, tá botando a chupetinha Pra ajeitar o comedor aqui, que aqui era uma cocheira, uma racaria E agora o homem vai entrar na suínicultura, se Deus quiser, vai dar tudo certo Olha aí o lote, olha aí que lote diferente Tua raçãozinha de crescimento ali E aí Leno, tá aprovado? Primeiro de luxo Quer que eu levo de volta? Não, vou pra matar, eu sempre vou comprar de volta Então tá bom, estamos juntos e que Deus abençoe Vamos rochar aqui e pegar a estrada que eu vou Passar na casa de uma senhora ali Pra deixar uma encomenda ainda